mínima de 10 graus, então realmente estava gelado. E aí a gente sabe, né, na rua, sensação térmica pode ser menor por causa do vento. E aí tem motivo, né, essa friaca que a gente fala, tem bastante motivo a essa massa de ar frio de origem polar, ela que avança na nossa região, né, ela está por aqui já desde quarta-feira e aí como o céu está com poucas nuvens, então ajuda a manter o céu limpo, ajuda a manter o frio da madrugada, né, porque o calor que chega vai embora muito rápido e aí não tem como, a gente acaba sentindo mesmo de manhã essa temperatura mais baixa. Essas temperaturas continuam baixas amanhã também, tá? Você acompanha comigo, ó, Cajuru com mínima de 8, Brodowski com 13 graus e em Monte Azul Paulista mínima de 10. À tarde, hoje, Ribeirão Preto teve máxima de 27 e amanhã lá, ó, 26, 28, então até esquenta um pouquinho, né, Bru? Só que não chega nos 30. Pois é. É, no sol que agrada um pouco, né, porque o vento está gelado. Está indo para o sol para se esquentar. Exato, é. Aí temos Itirapuã, Fernando Prestes, Caça dos Coqueiros, olha a mínima de Cássia, 7 graus amanhã, 13, 14 e à tarde 24, 26 de máxima. Em Ipuan, ó, mínima de 11, amanhã com máxima de 28 e tempo firme predominando. Você viu que a chuva, por enquanto, sem sinal, né? E agora há pouco teve um incêndio.